Não creias que me magoas Sem mais nada para dizer Basta-me o céu de Lisboa Mais forte que tu mulher Podes partir e voltar Para voltar e partir Basta-me o gosto de mar Que ficando vou sentir Não me importam desenganos Nas tuas mãos sem sentido Basta umas horas e os anos Que ganhei por ter perdido Basta-me o sol e o vento Do monte basta-me a terra Bastou-me no pensamento Segredos que o teu encerra Não creias que me magoas Sem mais nada para dizer Basta-me o céu de Lisboa Mais forte que tu mulher Podes partir e voltar Para voltar e partir Basta-me o gosto de mar Que ficando vou sentir Não me importam desenganos Não me importam desenganos Nas tuas mãos sem sentido Basta umas horas e os anos Que ganhei por ter perdido Basta-me o sol e o vento Do monte basta-me a terra Basta-me no pensamento Segredos que o teu encerra Não me importam desenganos Não me importam desenganos Não me importam desenganos Não me importam desenganos Que ganhei por ter perdido Apo-me no pensamento